Hoje vocês vão decidir qual é o melhor refrigerante de cola do Brasil. Em um desses copinhos tem Coca-Cola. No outro copinho tem Pepsi-Cola. Sem saber qual é qual, vocês vão experimentar e me dizer qual vocês preferiram. Eu não prefiro nenhum, porque eles são muito ruins. Eu acho que Coca é melhor, por causa que a Pepsi é muito doce. E aí fica estranho. Esse eu acho que é Coca, eu acho. É, esse aqui é Pepsi, esse aqui é Coca. Qual deles você mais gostou? Esse aqui. Esse aqui não tem um gosto tão forte que nem esse aqui, porque esse aqui tem um gosto muito forte e é muito ruim. Mas esse aqui é mais docinho, assim, é bem melhor. Hum, peraí. Qual deles você mais gostou? Esse. Dois. Porque esse é Pepsi, eu amo Pepsi. Meu pai é muito fã de Coca, mas eu sou mais fã de Pepsi. É, Pepsi é mais docinho, assim. É Pepsi. Esse aqui é Pepsi, esse aqui é Coca-Cola. Aí eu não sei, é muito estranho o gosto. Eu sei lá, parece uma coisa, é muito açúcar. Mas eu não sei dizer que tem gosto, é gosto muito estranho. Sei lá. Qual foi o seu preferido? É Coca, esse. Que é Coca-Cola, com certeza. Sei lá, é que ele parece que é mais forte que esse, não sei. Não sei, não sei dizer porque ele é bom, mas ele é melhor, eu acho. Qual você mais gostou? Esse daqui tá... Meio ponto na frente desse. Eu acho que esse daqui é Pepsi. É que pra mim, Pepsi tem mais açúcar. Qual deles você mais gostou? Esse. Coca-Cola. Ai, tá gelado pra caramba. Nossa, está gelado. Esse aqui é Pepsi. Qual deles foi o melhor? Esse. Esse aqui. Porque ele é o melhor, porque tipo assim... Esse aqui, eu sei que é Coca-Cola, porque eu coloco todo dia. E ela é boa, assim, sabe? Ela consegue ficar entre o doce e o amargo, sabe? Ela é bem no meio. Então, ela não é tão doce, mas ela também não é tão amarga. Muito gostoso. Vamos lá. Qual foi o melhor? Acho que o... O 3, quer dizer. Eu acho que esse é Pepsi. Esse é Coca. É parecido, porque eles são parecidos, né? Pepsi, Coca... Né? Só que eu acho que eu já bebi mais Coca do que Pepsi. Não, mas eu gostei mais desse aqui, porque ele tem mais açúcar. Esse é Pepsi. É Coca. Qual foi o seu preferido? Pepsi. Pepsi. E mais Pepsi. Eu acho que é melhor, porque Coca-Cola parece que eles botam sabor, só que eles tentam botar mais sabor, assim, gasoso, assim. Parece que eles tiram um pouco do sabor do refri, daí eu não gostei muito disso. Mas, assim, Pepsi eles deixam, assim, um sabor com gás, meio doce, assim. Eu gosto. Bueno. Doce.